Todo mundo dança, bebê! Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso eu até deixo com outra pessoa Pra te esquecer Mas o turma é o dia seguinte, sabe que não vem só de nada Estar na pessoa certa, fazer amor com a errada Oh, meu deusinha, volta pra vida minha Oh, meu deusinha, volta pra vida minha Aquela mercidinha só você que tinha Aquela mercidinha só você que tinha Aquela mercidinha só você que tinha Aquela mercidinha só você, vai, bicho, ele vai Mas o duro é o dia a seguir de saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer a dor não vai agarrar Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Suíra, me jundi, eu ando Jojo